A polícia de Sergipe prendeu hoje um suspeito de envolvimento na morte do policial Charles Micael, que aconteceu no último sábado na cidade de Arapiraca. O repórter Neto Mota tem mais informações pra gente sobre essa prisão. Parece que, Neto, esse homem realmente estava em fuga pra São Paulo depois de ter participado do crime aqui em Alagoas, é isso? Olha, Edson, segundo a polícia, esse homem que não teve a identidade revelada estava de fato indo a São Paulo, pretendia pelo menos pegar um ônibus que já estava programado pra passar pelo município de Propriá, em Sergipe, onde ele foi preso. Ele pretendia fugir de acordo com as informações da inteligência da Polícia Militar aqui de Alagoas, que acabou acionando também a polícia de Sergipe e juntas as polícias daqui e do estado vizinho realizaram uma operação e conseguiram prender este homem. Vale lembrar que três são os principais suspeitos e a polícia disse que já estava na cola deles graças a um trabalho de inteligência que já vinha sendo iniciado logo depois, depois dos primeiros momentos que aconteceu o crime lá no sítio Bananeiras, em Arapiraca, quando o Charles Micael, que é o soldado da Polícia Militar de Alagoas, estava dentro de um mercadinho do sogro no último dia 17 e teria presenciado um assalto. Na identificação, os bandidos acabaram assassinando o policial militar e logo em seguida os três tomaram destino ignorado. Um deles acabou morrendo durante o último final de semana, quando trocou tiros com a polícia. Todas essas informações foram divulgadas pela própria Polícia Militar, que informou também que o suspeito preso hoje já está em Alagoas e deve ser encaminhado para o sistema prisional, Moura.